Ok pessoal, voltando já reta final do nosso programa, lembrando que amanhã a doutora Isabel vai estar aqui, o Bruce falou que você ficar em casa tem que ficar se exercitando, amanhã a doutora Isabel fisioterapeuta, a semana passada eu brinquei, desafiei, ela falou assim, ah você pega um cabo de vassoura, você pega uma bolinha, eu falei traz e mostra o pessoal como fazer, ela vem amanhã para mostrar a gente o que você pode fazer em casa para se exercitar, você que não está podendo sair de casa. Então, doutora Isabel vai estar aqui no programa amanhã com a gente. Eu falei com o Bruce sobre como uma pessoa pode perder 30 quilos, você consegue fazer com que uma pessoa perca 30 quilos? Olha, é possível com a força de vontade que a pessoa tiver, seguir o tratamento conforme manda o figurino, eu creio que é possível, é possível sim, é lógico, o prazo cada um tem o seu, tem gente que com 40 dias, tem gente com 60 dias, tem gente com 90 dias, pode chegar a isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a maioria das pessoas, dependendo do peso que ela tiver, ela pode perder de 10 a 15 quilos nos primeiros 30 dias. Então, há essa possibilidade, tá? Agora, é uma regra para todos? Não. É lógico que varia de organismo, varia do metabolismo, varia do que, qual é o distúrbio que a pessoa tem. Quem tem problema de tireoide, hipotireoidismo, por exemplo, já fica um pouco mais difícil de perder essa quantidade num espaço mais curto de tempo. Mas, aos pouquinhos, ela consegue perder também, porque eu tenho vários pacientes que têm problema de hipotireoidismo e a gente consegue, junto ao tratamento natural, fazer com que ela emagreça também. Então, é possível. Agora, zero doce, zero açúcar, zero refrigerante, como é que funciona? Isso, a gente faz uma reeducação e uma desintoxicação. Então, é possível entrar numa abstinência, a gente acaba tirando algumas coisas, sim, temporariamente, tá? Quero lembrar aqui que essa mudança que a gente faz a princípio, ela é meio que obrigatória, vamos colocar assim, né? É de praxe, mas depois a gente consegue, dependendo de acordo com a situação, fazer uma liberação esporádica de uma coisa ou outra, depois que ela respeitar os primeiros 30 dias. Olha aqui, gente, eu estive hoje com o Bruce, num local aqui em Teresópolis, e iniciamos, ele iniciou uma negociação, para ele poder voltar a atender aqui em Teresópolis. Eu, quando perguntei sobre os 30 quilos, eu já vi, em 2016, 2017, 2018, quando ele estava aqui em Teresópolis, uma porção de gente perdendo aí 30, 40 quilos. E até com uma certa facilidade. Pessoas minhas, da minha família mesmo, fizeram o tratamento e perderam o peso. Bom, isso, e hoje, quando a gente foi falar sobre uma provável volta do Bruce em Teresópolis, a pessoa conversando com ele falou, não, eu não tomo, não gosto de remédio sintético. Ou seja, o teu tratamento é exclusivamente natural, não tem remédio sintético. Não tem fórmula sintética, não tem aquela história de que é uma fórmula química, né, para poder tirar o apetite. Não, mas tudo natural. A gente faz na questão da reeducação alimentar, na desintoxicação, e no uso de alguns suplementos e complementos, né, na verdade, para ajudar na limpeza do organismo. E a disciplina também, tá, então, essa história de que eu tomo fórmula para emagrecer, mas você fica aí com aparência de pessoa que está doente, né, pessoas que tomam medicamento ficam grogues, não conseguem dormir direito, altera o sistema nervoso central, dá ataque cardíaco, tem que tomar muito cuidado. A gente não utiliza esses medicamentos. Nós utilizamos alimentação e produtos naturais, tá, o nosso kit é um kit à base de produto natural. E com isso você não tem efeitos colaterais. Você tem, sim, o efeito da abstinência, mas não efeitos colaterais. A gente consegue trazer de volta, além da perda de peso, um emagrecimento com saúde, que é o mais importante. É isso aí, minha gente. Então, eu acho que foi, foi, essa hora que a gente passou aqui, foi extremamente importante porque ele nos passou informações. Eu fiquei aqui prestando atenção sobre o negócio da água, que eu confesso, eu não gosto de água, eu uso água aqui, durante o programa. Mas é porque eu preciso, que fica, a gente fica falando muito, aliás, até acabou, e acaba precisando de água. Mas, é, a importância disso, eu vou, eu vou caprichar, eu vou buscar como botar o sabor na água, porque eu não consigo, não consigo gostar de água, né. Ah, outra coisa, Bruce, sucos. Que tipo de suco a pessoa pode tomar? Por exemplo, eu posso substituir água por suco? Acho que não, né. Olha, não, o suco é o suco, a água é a água. A água não pode, a água tem que ter o seu espaço ao longo do dia para ser ingerida, tá. Agora, o suco que eu ia falar aqui, até para finalizar, se der tempo, é o suco, tanto de frutos que é bom você utilizar ao longo do dia, é lógico, para quem está no processo de emagrecimento, tem que ser um dos sucos mais específicos, a gente utiliza a princípio para desintoxicar, né. Mas, o ideal também é comer bastante fruto, que aí você ingere a fibra junto. Agora, o suco de inhame com limão e um pouquinho de água de coco. Isso deve ser muito ruim. A imunidade, olha, a imunidade agradece. Não é ruim, porque o próprio limão, ele dá uma quebrada e a água de coco dá uma fortalecida no sabor. Você faz, coa direitinho, mistura um pouco de água de coco com o suco de inhame batido e você põe ali, espremido aí, um pouco, um limão, meio limão, dependendo do tamanho, e você tem aí um suco fantástico para imunidade. Um suco fantástico que ajuda tanto a limpar o sangue, como levantar o seu sistema imunológico. E o interessante, o ideal também é consumir essas frutas, o inhame e a fruta ao longo da semana, né. Pelo menos três vezes na semana. Isso é fundamental. Agora, então, comer o inhame faz bem? Faz muito bem. Comer o inhame e o suco pode ser todo dia, pode ser diário, pode ser em jejum ou pode ser à noite, antes de dormir, até em substituição. Mas a gente gosta de tomar o shake, né, usa o suco de inhame, o suco de inhame com limão e água de coco, que vai ajudar na sua imunidade. Tem gente que é muito chata, tá? Fica assim aqui, Brunami. Toma água, bebe água, estou te falando. Quero conversar com ele, ele é muito bom. Tá? Faz suco de inhame, acabou. Faz o suco de inhame. Faz o suco de inhame para a gente, acabou. Bruce, 19 horas. O tempo acabou, né? Em breve estaremos de volta aqui e com a graça de Deus atendendo em Teresópolis. Fiquem atentos que em breve estaremos abrindo agenda para atendimento. Já botou aqui, vou fazer. Olha só, com certeza o Bruce está voltando a Teresópolis, a gente se fala muito. Como ele falou, em breve está voltando aqui e atendendo em nossa cidade. E a Patrícia vai montar aqui um grupo pelo Facebook, pela página Programa Helio Carracena. Vai buscar aqui a moça lá da Igreja Metodista, a outra moça que entrou aqui no Facebook também. Então a gente vai estar, Bruce. Obrigado, boa viagem. Eu que agradeço. Bom retorno. Muito obrigado. Eu só quero dizer que meu celular descarregou, então se alguém mandar mensagem, quando eu chegar em casa eu vou saber e eu vou fazer ali o grupinho que eu falei que ia fazer. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima. Já viu que está chovendo, né? Está chovendo. Vou descer devagar, certo? Vai devagar. 991-7872-16. É o telefone dele. 991-7872. Já está ali, ó. A página do programa Helio Carracena. Está aqui, ó. Valeu, garoto. Esse é o nosso Gilberto. 991-7872-16. 991-7872-16. E a Patrícia vai entrar, vai colocar lá na página também. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo programa. Lembrando que a doutora Isabel vai estar aqui com a gente no próximo programa, tá? Vai ensinar você a fazer uma porção de coisas. Você está muito parado em casa? Ela vai explicar o que você pode fazer em casa na pandemia. Ela é fisioterapeuta e vai ensinar isso pra gente. E na quinta-feira a gente vai ter outro fisioterapeuta aqui no programa, mas aí falando sobre o Covid também. Então você vê que essa semana a gente está tirando pra isso. Muito obrigado a todos vocês e até lá. Obrigado. Obrigado.